Olá, bem-vindo ao curso de Perspectiva à Mão Livre. Meu nome é Alexandre Souza e estarei com você até o final deste curso. Neste primeiro vídeo, quero mostrar a importância do desenho à mão aplicado na arquitetura e no design de interiores. Também vou apresentar alguns assuntos que vamos abordar durante o curso. Então, vamos lá! Considero muito importante que o arquiteto e o design saibam desenhar à mão. E aqui não estou dizendo que tenha que ser um artista, mas que possa, através de alguns traços, expor as suas ideias de forma muito rápida. Não estou, dessa forma, desvalorizando o trabalho feito no computador. Pelo contrário, acho extremamente importante para o desenvolvimento do projeto, mas não para a hora da criação. Às vezes temos uma ideia que nos passa pela cabeça e é muito mais rápido capturar num papel do que num computador. No computador, usando o AutoCAD como exemplo, exige que você pense em comandos que vão te atrasar na hora de capturar uma ideia que veio à mente. Pode não dar tempo ou podemos estar fora do escritório, onde só temos o papel e o lápis no jeito. Nada substitui os primeiros croquis feitos à mão. Desejo que, através deste curso, você possa passar para o papel, usando as técnicas aqui apresentadas, as ideias iniciais do seu projeto. E por que não fazer uma excelente apresentação à mão para o seu cliente? Veja a seguir algumas técnicas que vamos abordar neste curso. A construção da perspectiva e o desenho da luz e sombra. O desenho da vegetação e o desenho de figuras humanas. O uso do lápis de cor e o uso dos marcadores. Então, espero você no próximo vídeo para iniciarmos os nossos desenhos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!